Vamos falar aqui com a representante do núcleo regional, regional de educação, onde 20 municípios do Reconca faz parte. E ela fala um pouco dessa mudança, nós teremos a direct agora, essa modificação, o que é que significa? Vamos falar com aqui a Patrícia Dávila. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. É uma mudança muito grande, nós saímos de 12 municípios para 20, são 58 escolas, 7 anexos, então é um desafio bem grande. Nós estamos assumindo há 11 dias e assim na perspectiva de acompanhar de perto essas escolas dos estados e firmar essa parceria realmente com os municípios do território. A senhora, pelo que pude observar, alguns tópicos, principalmente a questão financeira, tem sido um grande debate por parte das secretarias municipais de educação, tem se questionado muito. A senhora hoje como representante da região, como é que a senhora analisa essa situação hoje da educação dos municípios? De fato, é um grande desafio, administrar com pouco recurso, vai deliberar mais criatividade, mais compromisso, enfim, nós estamos assim, na expectativa dessa situação vir a melhorar ou no mínimo amenizar. Outra questão, Patrícia, com relação hoje, é uma preocupação muito grande, é a questão da segurança pública, a violência hoje tem sido constante, vários municípios vêm sofrendo com isso, próprios professores. O que é que se pensa, na senhora que está chegando agora no núcleo regional, o que é que se pensa fazer em parceria com o próprio município, com o estado, em levar essa orientação através da escola, se conscientizar e buscar um novo caminho no combate à violência? Eu acredito muito na parceria entre a escola e a família. Trabalhar essa questão da violência é conscientizar nossos alunos e conscientizar a família do seu papel no acompanhamento desses meninos. A senhora acha que essa transferência que está havendo hoje por parte da família, em estar responsabilizando a escola por fazer algo que é de obrigação da própria família, isso tem trazido esse transtorno e também esse aumento da violência? Eu acredito que sim. É lógico que existem outros fatores, as drogas estão influenciando esse tráfico, etc. Mas o papel da família é primordial, principalmente no sentido de que alguns valores têm sido perdidos de uns 20 anos para cá. Mário Sérgio Cortella mesmo diz que o papel da família é educar e o da escola ensinar. Então hoje nós estamos perdendo, não é perdendo, entre aspas, mas o tempo que seria designado para o estudo. A gente muitas vezes tem que parar na sala de aula para estar dando algumas orientações de ordem doméstica, por favor, palavrinhas chaves, por favor, com licença, muito obrigada. Então coisas que a família poderia estar assumindo, a escola termina por assumir também e deixando algo que é prioritário e relevante para o ensino no segundo momento. Então essa questão da parceria com a família é algo que é primordial. A senhora acha que através do programa Escola Tempo Integral pode contribuir também? É uma forma de retirar os meninos da rua e de oferecer e estimular potencialidades. Agradecer aqui a participação de Patrícia Dávila, que está aqui apresentando o núcleo regional do Recôncavo. E que a senhora possa fazer uma avaliação desse momento aqui, nesse fórum aqui, o que está sendo discutido, que tipo de proveito pode ser realmente que você está se somando através dessa reunião de mais de 50 municípios que estão presentes, cada um trazendo aí as suas necessidades, as suas carências aqui para esse debate. É importante que enquanto Estado estejamos mais próximos do município, justamente para estabelecer esse diálogo que eles vêm propondo. Como podemos contribuir? Como podemos oferecer um ensino com maior qualidade para nossos alunos? Agradecer aqui a sua participação conosco. Está sempre o nosso espaço na internet também, a Rádio São Felipe FM, a sua disposição aí, também do núcleo regional, para estar levando as informações não só para a nossa população, mas toda a nossa região que acompanha também a nossa rádio, também o nosso espaço na internet. Ok, obrigada. Obrigada também ao prefeito Chiquinho e ao secretário Pedro, que nos convidou para poder participar desse evento. E esperamos que surta realmente um efeito proveitoso para a educação no nosso Estado.